Acabaram de eliminar Na minha frente um Dana Meu Deus do céu, Berg E agora estão olhando pra mim Vou fazer a volta aqui e vou sair definindo Tá rolando um modepmatch louco Aqui no meio Já estão se mordendo ali, olha o tanto de carcaça O cara cruzou, beleza Vamos passar pra cá Eita, nossa, olha isso Eliminaram outro aqui, olha Tá acontecendo mó batalha Será que elimina esse cara? Aí, tô mordendo Vamos lá, vamos derrubar, aí derrubei ele Beleza, ninguém viu Vamos sair correndo agora Vamos dar amizade E aí, tudo bem? Olha o outro aqui, olha Cheguei aqui já, beleza, o problema é que eu ainda não tô muito grande Mas eu tô crescendo até que bem Olha ali, olha Eu vou tentar ajudar aqui de alguma maneira Vamos ver Tô mordendo ele ali Vamos chegar e morder o cara aqui Aí, ó Tô atrás do cara Tô mordendo Toma Aí, mordida e mordida Eita Eu tenho que cuidar pra não receber a rabata Oh, cara Não Corre, corre, corre Socorro Não, tá aqui Chega na água Cheguei Beleza Quase Essa passou perto Também, né Eu que fui brincar Olha o Dano foi me defender ali, ó Tá atacando ele Vamos chegar e ajudar, né Claro Aí, pronto Correu pra lá Ah, ele não vai querer encarar a gente E realmente foi embora Perfeito Vamos mandar ameaça E o cara mandou ameaça de volta E tomou uma mordida ali Gratuita Beleza Aí, ó Já estamos aqui agora Se recuperando Muito bem Olha o jeito que tá Meu rapo, velho Chegou mais um Dano aqui Pra auxiliar na batalha Será que a gente consegue Tomar esse território pra gente? Tá sinistro, ó Já estamos grandes agora Podemos ajudar Facilmente Caraca, olha o tamanho daquele caixa Tá chegando aqui Outro Triceratops Ó, passou pra lá o Utinha E mandou ameaça Porque eu vi que o Uta Mordeu aqui o nosso amigo Ó, aqui tá o cara Toma Recebeu Ó a mordida, ó a mordida Aí, ó Toma Aí Eita, nossa O Triceratops atrás Vamos atrás do cara aqui, ó Vou morder ele Aí Os Dano tentaram morder ele também Saiu correndo pra lá Vou deitar aqui agora E recuperar um pouquinho Perfeito Tá chegando mais Dano ali, ó Muito bom Acabou de chegar aqui Um Espinossauro azulão Eita, nossa E tá rolando batalha aqui do nosso lado Vamos utilizar aqui a mordida Toma Ó a mordida, ó a mordida Aí Quase Vamos chegar aqui no meio E vou morder Aí, ó Toma Toma Não Nossa, velho Vai, corre, corre Corre que eu tomei uma aqui Ah não Nosso amigo Não, vou chegar atrás Vou morder, ó Toma Mordi Aí Deixei ele bem ferido Oi, tá chegando Triceratops Nossa Não, 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 não Vira, vira Aí Toma Mordi ele bem Caraca Ficou bem ferido Então tá chegando a água Nossa Tá chegando o cara aqui atrás da gente Não Não Ah não Antes do mar Não Eu tenho que chegar na água Aí consegui chegar Caraca Mais algumas mordidas Ele teria me eliminado Agora eu vou vazar daqui Infelizmente eu tô muito ferido Vamos sair nadando aqui para o outro lado Aonde estão os outros Caraca, velho Quase que eu me fui Está com medo Ih, rapaz O cara tá mordendo aqui, ó Eita, nossa Agora tem deno Atacando outro deno Vamos entrar aqui Para baixo da água E fingir que eu não vi nada Eu acho que agora Eu já tô bem afastado Vamos Emergir aqui Vou chegar naquele cantinho E deitar Aí eu vou tentar recuperar um pouco, né Porque eu tô sangrando até E eu tô muito ferido Devido a essas batalhas sinistras Só tem que ficar de olho Pra ver se eu não vou ser atacado Tá Vamos chegar aqui, ó Local perfeito para o descanso Pronto Muito bom Caraca Olha o jeito que eu tô, velho Foi tenso Se é a ação que você procurava Acredito eu que tenha encontrado aqui Realmente Eu só vou deitar um pouquinho mais pra cá Pra me recuperar certinho E também não quero ficar perto da água Porque vai que um deno aparece por trás e me ataca, né Sei lá Enfim Vamos deitar agora Maravilha Pronto Dormindo e recuperando Caraca, olha lá Tem um espinossauro atacando o deno E eu acho até que os denos foram todos derrotados E agora ele tá vindo pra cá Nossa, extinção dos denos Olha o espino ali, ó Eu acho que ele vai vir Não, foi pra lá Mas com certeza ele vai querer me caçar Vou ter que sair daqui Vamos entrar na água Ficar observando Vou até, né Dar uma leve descidinha Eita, nossa Fomos expulsos Do nosso território E eu tô vendo até um deno atacando o outro ali, ó Os caras enlouqueceram Tá ficando perigoso Agora o que a gente pode fazer é caçar de repente algum bicho pequeno, né Não tentar enfrentar alguma criatura grande E olha só, tem um deitado aqui, ó Eu acho que dá pra gente aproveitar e atacá-lo Não sei se é uma boa ideia, mas Vamos ver aqui Qualquer coisa eu mando amizade se eu não conseguir Ó, ele não viu Vamos chegar atrás Aí, ó Toma Perfeito Cara dormindo aqui, ó Eliminei Ah! Somente duas mordidas Vamos devorá-lo, né Pra gente poder recuperar melhor Aqui a carcassinha dele, ó He, he Muito bom Aí, ó Conseguimos pegar enquanto o cara tava dormindo Tem que ser, né, galera? É assim na natureza Deu bobeira ali Tava deitado Que nem eu O espino poderia me atacar Mas ele viu que eu me levantei e saí Aí ele desistiu Não, nada a ver, irmão Já está de dia novamente O que é muito bom E eu já estou recuperado agora Claro, né A gente tava 100% de fome e sede E eu tô perseguindo aqui Um alossauro Só que, infelizmente, ele conseguiu se safar Saiu correndo muito rápido Eu não consegui pegá-lo Nem sei mais onde ele tá Ué? Será que ele tá aqui ainda? Ó, dá pra ver aqui as pegadas, ó O cara sumiu, velho Ah, não, ele tá ali, ó É um alossauro? Ele tá agachadinho Vamos chegar aqui na voadora, ó Se liga Ó a voadora, ó a voadora Toma Aí Eita, foi uma mordida Ah, era um tiranossauro rex Eu achei que era um alossauro Olha o jeito que o cara faleceu Ai, muito bom Perfeito Aí, ó É, até que é bom caçar esses pequenininhos aqui Porque é bem fácil de eliminá-los A gente não fica correndo o risco de... Né? O que aconteceu anteriormente Vocês viram Batalhas e batalhas Ó Tem um Deininho aqui, ó Manda amizade pro Deininho E aí, Deininho Aí, ó Calma, cara Aí, ó Amizade Pronto Tranquilo Aí, ele tá dançando também Aqui é a dança da amizade Eu acho que eu vou deixar ele devorar até a carcaça junto comigo Vou deitar aqui e descansar um pouco, né Enquanto... Ele fica ali se alimentando Na verdade, ele só deitou aqui, ó Beleza Perfeito Vamos ficar com ele Ó, que bonitinho Isso me lembra muito como a gente era anteriormente, né Só que verde Eu vou pegar aqui uma carcassinha pra ele até Ó Peguei aqui, ó Vem Aqui tem uma comida pra ti Vou botar no chão aqui, peraí Aí, ó Pronto Homem Acho que ele não viu Tem uma comida aqui pra ti, ó Ah, ele vai querer tomar banho Vamos deixar ele tomar banho Ó os espinos lá, ó Caraca, já tão caçando outro Eles ainda estão com o território pra eles É Conseguiram pegar Coitado, o cara só tava atravessando lá E foi pego Bom Vamos deixar o nosso filho aqui adotado Com a carcaça E vamos explorar agora Eu acho que ele vai se virar bem Lutar contra dois espinos é meio difícil Então não sei se é uma boa ideia a gente ir pra lá Acho que eu vou ir nessa direção aqui, ó É, eu acho que o nosso filhinho aqui, ele tá bem Tá com uma carcassinha Tem alimento E ele tá escondido aqui no canto Aqui dá pra ter uma visão melhor E olha lá Ainda tá rolando batalha É batalha e batalha Não param Saca só o que que tá acontecendo aqui, ó Tem dois tiranossauros rex do nada Brigando um contra o outro Chegou aqui, ó Até um deino Ó, mandar uma amizade pra ele Aí, ó Pronto Vamos Atacar aqueles dois ali Acho que sim Tá todo mundo olhando Acho que vai rolar a batalha Vamos chegar então na manha, ó Bem na manha Devagarzinho Isso Vamos ver quem é que vai sobrar ali pra eu atacar Ó, foram atrás do... Ah, não Agora foram atrás do carne Vamos pegar esse aqui, ó Toma Aí Chegar correndo Aí, ó Já era Mordi Aí Isso aí Vai embora Aí Botamos pra correr Aquele tiranossauro Acho que ele vai cair até, galera Olha O espino foi atrás dele Ai, quem diria, né Que o espinoossauro e o deino Iriam se ajudar Com licença aí, carno Por favor Ó, saiu correndo Tá mordendo ali O problema é que eu sou muito lerdo Eu tô olhando aquele lá Porque ele pode atacar a gente por trás Aí, ó Tô mordendo ele Tô chegando perto já É agora Vem, então Vem, tu mesmo Aí, ó Eliminado Ha, ha, ha Perfeito E o outro T-rex tá lá Indo embora agora Caraca É com essa batalha Que a gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar seu likezão E, claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos E... Fui Vem, tu mesmo